Doutorados, doutoradas, membros do mesmo, venham através deste, agradecer-vos, do coração, apesar do Adriano ainda não ter pago nada não, é muito obrigado, por este sábado, isto é o dia do convívio, irmãos, irmãos e coisas, muito obrigado, e orgulho, isso é o sábado da Luísa, vocês devem três grátis por ter o café fechado, ainda mais hoje, vá adivinhar, é adivinhar, um beijinho a todos, e nas naulas. Vamos lá fazer aqui um brindezinho, vá. Um brindezinho. Tu de pava, vimeste, vimeste, vimeste. Já é? Tu queres ir me dar a velhota? Não, eu quero fazer uma salva, não quero me dar a velhota. A Puma estava a dizer que Cris, que é preciso tentar sentir assim meio verbozinho com ele, é bom, é hoje. Olha as coisas. Fica aí. Fica aí. Parabéns a vocês, nesta lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, quero dar as outras aulas, para o menino Mariano, uma jovem de festa! Olha lá, olha que o assombro foi valente! Vamos lá fazer aqui um brindezinho, um brindezinho... Saúde e paz! Saúde e paz! Saúde e paz! Tchau, tchau.